A Polícia Militar em Sabinópolis fez um treinamento de intervenção em sequestro com o objetivo de aprimorar as habilidades dos policiais em intervenções críticas. O Miguel Braz vai contar pra gente sobre esse trabalho lá na nossa querida Sabinópolis, Miguel. É isso mesmo, Nico. E com certeza esta ação, este simulado, deixou alguns moradores assustados, mas, como diz, tudo passou de um treinamento, de um simulado, viu? Isso aconteceu ontem à noite na cidade de Sabinópolis e envolveu policiais militares do 65º BPM. Os policiais puderam colocar em prática todo o treinamento que aprenderam durante as aulas teóricas. Para esta simulação foram utilizados figurantes e armamentos de alta energia. O simulado foi cuidadosamente planejado para refletir com precisão a realidade das operações policiais. A gente vai pedir para soltar o sob som ou o áudio do vídeo para saber um pouco mais sobre esta simulação. Fica calmo, fica calmo, rapaz. Ô, Zé, o que está acontecendo? Não, vou entregar não, vou entregar não. Vamos conversar, rapaz, vamos conversar, a gente precisa conversar. O que está acontecendo? Não, não, não. Tem conversa com o policial. O que está acontecendo? Rapaz, o que está acontecendo? Fica calmo. É melhor para todo mundo. Fica calmo. O que está acontecendo? Eu quero chamar a imprensa. A gente vai chamar a imprensa, mas fica calmo, tranquilo. O que está acontecendo, cara? Não, não. Ele quer mil. Ele quer mil. Deixa eu te falar. Solta a arma. Fica tranquilo. A gente vai resguardar a sua integridade física. Não vai acontecer nada com você. Só pega se tiver a imprensa aqui. A imprensa vai vir. É melhor você ficar tranquilo que ninguém sai machucado. Pode ficar tranquilo que ninguém vai fazer nada com você. Abaixa a arma. Abaixa a arma. Abaixa a arma, tranquilo. Abaixa a arma, libera a vítima. Afasta da arma. Afasta da arma. Fica tranquilo. Abaixa a arma. E garantindo que os policiais estivessem bem preparados para qualquer eventualidade. E, claro, também, trazer mais segurança à população. Nico, eu volto com você. Passo para Sabinópolis. Segurança para toda a região da nossa querida Sabinópolis. Lá está ele, Pedro Ávila, nosso Cacau. Forte abraço a ele, a Rose, a turma toda lá, né? É, a gente sente saudades. Sente saudades de lá. Nós vamos lá uma vez por ano, né? É, mas a gente sente falta da turma de lá. É o treinamento. É para quem possa interessar. Não vem para cá aprontar, não, que nós fomos preparados. Belíssimo trabalho. Treinamento da polícia aí. Valeu, Miguelito! Miguel Braz. Feliz? Tchau.